Vamos de bailão! Um corpo lindo, deslumbrante, beleza sem fim Se existe algum defeito eu ainda não vi As mirinas dos meus olhos se apaixonaram por ti Deixa só eu te tocar pra ver se é verdade Lindo igual você, eu nunca vi pela cidade Você parece um som mais linda que você Não é nada, quando eu te vi pensei Meu Deus, uma balada Deixa só eu te tocar pra ver se é verdade Lindo igual você, eu nunca vi pela cidade Você parece um sonho mais linda que você Não é nada, quando eu te vi pensei Meu Deus, uma balada A minha maior de madrugada É sucesso do Rainha! Como diz meu compadre Maurício Lima É bailão, meu filho! Tato, Tato, canta, canta, canta aí, Tato! Eu não dava pra ir sair Quase os amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro peixando minha ex Pra quem não queria beber Ferroso tem o balde de vez Não deu pra segurar Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro É bem seu papel É bem seu de dentro Que gelou no seu coração Nada por dentro Vamos de bailão, vamos de bailão Associação, rainha Sabe quando você me deixou Tudo ficou escuro O mundo desabou Eu chorei Chorei o mundo As ergas As ergas Só que os dois momentos Que passamos Hoje nos fazem lembrar O quanto nos amamos Nos amamos Não adianta Não adianta te amar Não tem sentimento Não tem sentimento Tem gelo no seu coração Com nada por dentro É bem seu papel Não tem sentimento Tem gelo no seu coração Com nada por dentro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto